E aí galera, hoje eu vou trazer pra vocês o primeiro gol do Ronaldo Fenômeno com a camisa do Corinthians. Eu narrei esse jogo lá em Presidente Prudente dia 8 de março de 2009. Pera aí, você ainda não se inscreveu aqui no canal não? Não deixou seu like? Aproveita que tá aparecendo esse rostinho bonito na sua tela aí ó. Vai lá, se inscreve, deixa o like, compartilha o link aí pra zoar com seu amigo palmeirense. Vai! Agora sim, vamos falar um pouquinho disso gente? Tava trabalhando na rádio 97FM de Foz do Iguaçu. Aí nessa foto essa você tá vendo eu com o Toninho Fortunato, que era o comentarista na época na nossa posição de transmissão no estádio lá em Presidente Prudente. E tinha também o Neri Ribeiro, o repórter, que não tá aí nessa foto porque ele tava lá no gramado. Saímos de Foz do Iguaçu no sábado de tarde, rapaz. E olha, não tinha lugar pra ficar em Presidente Prudente. Ficamos em Pirapózinho, cidade pertinho ali que o jogo movimentou toda a região ali do norte do Paraná. Galera do interior de São Paulo também. Afinal, era a estreia do fenômeno com a camisa do Corinthians. Só que aí você já sabe o que aconteceu, né? Fenômeno no banco, só entrou no segundo tempo, acertou um pelotaço na trave. Mas depois, no finalzinho do jogo, veio o gol do fenômeno. Veja aí, ouça também o jeito que eu narrei esse jogo pela 97FM de Foz do Iguaçu. 47 escanteio pro time do Corinthians, Douglas. Pintou o levantamento pra área fechada, o Bruno Saino acha o Ronaldo. Gol! É gol! É gol! Gol! É gol! É do Corinthians, é de Ronaldo! Ronaldo! Pra delírio da fiel torcida! Ronaldo! Ronaldo de cabeça, bola pro fundo da rede! Aos 47 de jogo, Ronaldo faz história! Marca com a camisa do Timão Ronaldo, 47! Um pro Corinthians, um também pro Palmeiras! A festa vira de lado! A festa é alvinegra e imprudente dele! E aí, curtiu? Gostou? Foi bom? Seu amigo palmeirense, manda pra ele, afinal de contas, zoar nunca tá fora de moda, né? E se você é corintiano, distribui aí pros seus grupos da torcida corintiana, da nação alvinegra, pra gente sempre lembrar desse gol de Ronaldo, com a camisa do Timão, em cima dos palmeirenses!